Lebron James, Lebron James, Lebron James. 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 Lebron James, Lebron James. Lebron James, Lebron James. Lebron James. Lebron James, 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 Lebron James. 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 laços de cabelo com uma coisa bem mais campo e é uma coisa que eu tento fazer e procurar bastante antes de aplicar na situação. Como a gente mora numa cidade, não é só uma de pedra, então é um pouco mais difícil, mas eu tento. E o que eu gosto bastante é Dark Academy, por mais que não vá muito com a minha cara e que eu não valisse, mas eu gosto bastante desse conceito do aesthetic, que é muito bonito. As roupas, eu tenho muitas roupas que se encaixam no estilo, então é por isso que eu gosto bastante. E tem também soft, porque eu tô muito soft. E aí eu tiro bastante fotos nesse conceito, ou soft, ou Dark Academy, ou apenas como modelo mesmo. Cara, mentira. Pra poder tentar algumas coisas, pra você tentar expressões sociais, tá ok. Ela faz umas caretas. Aprendi isso com a Luísa Scandelari, vou deixar o canal dela no card aqui e aqui. Eu vou deixar o card dentro de algum lado da tela, tá? Desculpa, mas eu vou deixar. E aí eu vou... E tipo, eu aprendi com ela pra não ficar com o cara parada há muito tempo, um sorriso. E você faz umas caretas pra mim. E quando você estiver tirando as fotos, se divirta. Divirta-se. Toca uma música pra tocar, pra deixar você um pouco mais à vontade. Muitas das fotos que eu consigo bater, quando eu vou tirar algumas fotos, são minhas dançando. Apenas tô dançando a musiquinha que tá tocando e foto. E essa é a parte mais legal, porque são as fotos mais espontâneas, se eu consigo tirar. E eu, às vezes, quando planejado, não sei como é. Mas tem muita gente que quando faz... Parabéns, né? E temos também a parada do cenário. O meu cenário costuma ser esse daqui, o de cá. Costuma tirar daqui, essa parede aqui, esse meio aqui. Que nem parece cimenta, né? Não. Realmente. isso. É o quarto da minha mãe em construção. É a parede de cimento. Então, eu tento improvisar nessa parede mesmo, e dar como se fosse um cenário. E aí, na edição, a gente consegue deixar um pouco mais harmonizado. E aí, fica parecendo que é um cenário bem profissional. E eu gosto de usar alguns apoios com caixas, pra poder fazer apoio da câmera, o que é muito bom. Além do suporte da própria câmera, eu uso as caixas de fruta. 5 caixas de fruta. Nem são minhas, mas eu peguei emprestado, tá bom, mãe? Te amo. E eu costumo usar elas pra poder empilhar e deixar pra poder ser o apoio da câmera. Até eu comprar um apoio real pra câmera. E é uma coisa muito legal de se fazer, porque você pode colocar onde der e onde tem mais luz. Tenta tirar, não tenta tirar fotos no escuro, porque muitas vezes não saem muito legal. E se você quiser tirar aquelas fotos que tem de cores na cara e luzes coloridas, e você não tem luzes de LED, como uma pessoa como eu, você pode abrir, ou na Smart TV, ou no computador, no YouTube, tela colorida, como se fosse luzes de LED, e bater a foto. A foto fica incrível, é real. Nunca tentei, mas sei que de gente que já tentou e ficou muito legal. Então vocês podem tentar isso, porque é uma coisa muito legal de se fazer. E na televisão você pode usar, caso esteja muito escuro, na Smart TV, ou no computador também, um ring light. Que é aquele negocinho assim que o TikTok adora usar, tá? Pra poder fazer a luz da sua câmera. Ah, moleque, ela não ajuda a usar solto. E é muito legal. Tenta procurar também alguma coisa que você goste, que se encaixe, ou que você quer fazer. Tenta diversificar bastante as fotos, fazer poses diferentes, usar estilos diferentes, temas. Porque isso chama bastante atenção do pessoal no Instagram, ou onde você posta as fotos. No Instagram, né, eu, cara. Então, isso chama bastante atenção das pessoas, e isso pode acabar fazendo você parar de explorar. Que é uma das páginas que eu mais quero estar hoje. E pode fazer você parar de explorar, que é uma das páginas mais legais de estar, e onde vai chamar bastante atenção. De várias pessoas que curtem o mesmo estilo que o seu, que estão buscando pessoas com estilo próximo, alternativo, ou perfis, porque é uma pegada bem bonita. É a Stereck, como eu disse no começo do vídeo. Tudo hoje é a Stereck, estética, tá bom, galera? Tem uma mecha, meu Deus, que não me deixa. E é isso, sabe? São dicas fáceis de aplicar, é bem legal de se fazer. Espero que vocês gostem, até. E tudo vai estar aqui. Então, é isso. Essas foram as dicas. E olha, uma coisa bem legal, que ela se lembra agora, no final do vídeo, é você anotar quais são, o que você vai fazer, quais são os temas. Eu costumo anotar bastante quando vou tirar as fotos, eu costumo anotar qual vai ser a maquiagem, qual vai ser o look. Se eu vou usar mais de um, ou se eu vou usar um, dois, três looks. Eu costumo criar prelistas de música pra poder me deixar à vontade, de acordo com o tema das fotos. Então, nesse estilo, eu botei um Mightyland Diamonds, porque é incrível. E combina. E eu adoro. Se você quer uma coisa mais sofisticada e pá, elegante, classic ou vintage, você pode colocar uma música que eu vou deixar na descrição. Copyright, eu não quero aqui, tá? Desculpa. Então, vou procurar pra deixar pra vocês. Vocês podem anotar no caderninho ou deixar nas lojas do celular o tema que vocês querem, não esqueçam. Tentar entrar em profundos assuntos e procurar uma consultoria de maquiagem pra poder ver diferentes, fazer diversificado tudo o que vocês querem. E que é algo muito legal de se fazer e muito divertido de tentar. É sério, eu me diverti muito tirando foto, porque é algo que eu realmente gosto de fazer. Independente do espaço, onde eu tiro foto, ou no meu quarto ou aqui em cima, é muito divertido de tentar e fazer. Porque é você, tá entendendo? Então, quando você faz sozinha, você se solta, você se sente mais livre do que quando você faz com muita pessoa. Que era uma dificuldade com o que eu tinha. Eu era muito tímida e que pra tirar uma foto, alguém abriu uma câmera perto de mim e eu estava lá longe, porque eu odiava tirar foto. E hoje, quando eu olho pra mim, eu tiro foto. Eu não preciso nem estar arrumada pra tirar uma foto, porque, nossa, tô bonita hoje, vou bater uma foto. Então, eu mudei bastante nesse quesito. O que é algo muito legal, porque aumenta muito a sua autoestima e sua confiança. Porque você vê que você é capaz de fazer várias outras coisas e que você gosta daquele resultado. E isso é muito bom. Então, pensem bastante em casa, ok? Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês gostem. E que curtam, compartilhem, se inscrevam, ative as notificações. E o link de todos estará aqui na descrição. Link down below. Ela mancha dos inglês. Estrangeira, estrangeira ela. E mantenham-se hidratados, tá? Porque tá fazendo muito sol, 30 e poucos graus. Continue emendo água, tá bom? É isso, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.